Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro, sou do canal Lago de Pedras. Hoje nós temos novidade. De hoje não passa. Vamos instalar esses vidros aqui hoje, pessoal. Tem esse aqui, nós vamos instalar. E tem também esse, dois. Os dois vidros estão aqui, olha eles aí. Dois vidros temperados. Só que eles são pequenos, é um metro setenta por cinquenta. Deixa eu virar a câmera aqui para ficar mais fácil, tá bom? Eles vão ficar com aquela janela. Aqui vai ser o tanque do peixe, como eu já havia mostrado antes. Um larguinho. Top demais, gente. Esse aqui vai ficar junto com ele. Vai dar as tiradas. O tirado. Então aqui, pessoal, vai ficar um panque só, tá? Futuramente eu quero ver se eu vou expandir ele para essa parte todinha. Vai ficar top demais. Espero que fique bom, né? Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Ative o sininho aí para você receber as notificações, tá bom? Aqui nós vamos... Eu não vou assentar sozinho, não. Chamei um pedido para assentar comigo aqui. Ele vai ter uma experiência aí nessa área. Então ele vai colocar esses vidros, tá? Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês o que precisa para instalar esse vidro. Eu comprei esse silicone, tá? Um silicone muito bom. É próprio para aquário. Assético, tá vendo? Então, eles serão juntos, de aquário. Você não pode colocar outro, não? Qualquer um da... Aqueles que vêm de lajes de construção, ferravista. Silicone acético, sem fulgicida. Use esse aqui, porque esse aqui é o próprio. Você vai ver aqui, ó. O nome é para aquário, tá bom? Ele é para aquário. Esse aqui é um silicone. Já tem o desenho do aquário aqui. Você pode ver os peixinhos lá. Então esse, ó aqui, ó. Esse é para aquário, tá bom? 100% silicone acético. Sem fulgicida. Não vai comprar outro, não. Porque senão seus peixes morrem, tá? Aqui, nós temos o impermeabilizante. Tá? Ele reduz a quantidade de água. Ou seja, ele evita a infiltração. Tá bom? A gente vai tentar passar ele para o outro lado. Vamos ver se pode passar ele, né? E aqui nós temos a massa pronta. A massa pronta. E ali eu tenho também a gamassa C3. Você tem esses vidros aí. E vai ser o nosso tanque de peixe. Mais novo tanque de peixe. Então aí, vai ficar os pirarucuz. Tá? Os pirarucuz aí. Mas é para consumo, tá, gente? A gente cria os pirarucuz aqui. Quer dizer, eu coloquei quatro pirarucuz. Mas eu só estou vendo um. Estou achando que os pintados comeu o restante, viu? Eu vou tentar descobrir se esses pirarucuz estão aqui ainda. Porque pelo menos um tá. Os outros, gente. Eu não sei para onde que foi. Mas ele deve estar lá embaixo daquelas perelas. Eu acredito que eles estejam lá, tá? Aqui, pessoal, por incrível que pareça, tem pintado com quase 40 centímetros de tamanho. Olha lá, umas carainhas. Eu vou colocar aqui uma câmera embaixo aqui para vocês verem. Tem um pintado lá embaixo. Passando, olha bem aqui, ó. Tem um pintado ali. É grande, hein? Mais ou menos aqui. Muito bem, pessoal. Vamos acompanhar ali o trabalho. Porque vai começar, beleza? Olha isso aqui. Já sentou o vidro aqui, pessoal. Colocou esse vidro. Está todo centralizado. E agora eu vou mostrar para ele para vocês como ficou depois que ele rebocou tudo. A gente não gravou, não. Eu só editei esse vídeo e coloquei aí as partes que ele fez, tá bom? Olha aí como ficou. Só falta o acabamento de dentro. Vai ficar top, não vai? Olha a parte de cá. A outra parte de lá também vai fazer a mesma coisa, tá? Aí depois eu vou colocar uma cerâmica. Quatro dedos de... Esse vidro aí tem dez... Dez milímetros, tá? Temperado. Um vidro que suporta a pressão de água aí. Então está bem forte. Beleza? Então esse aí é o tanquinho, o laguinho. Está ficando quase pronto. Se inscreva no canal. Ele vai ficar... Tudo junto com esse. Ative o sininho para vocês não perderem as notificações. Agora eu vou jogando uma ração para esses peixes aqui, ó. Aguardar eles comerem que eles estão com fome. Falou, pessoal. Forte abraço. Olha o tanto que eu joguei, Tiago. Não fica nenhuma. Come tudo. Tchau. Tchau. Tchau.